Vou colocar terra dentro da garrafa, pode ser pedra também, encher aí até a metade, e agora com a fita crepe eu vou vedar. No passo seguinte, vou pegar a garrafa pet, tem que ser reta para esse passo a passo, vou cortar, e aí agora vou fazer a união das duas garrafas de vidro. É só centralizar bem, ajustar e colar a fita crepe na lateral e na parte de baixo. Reforça aí essa fita crepe, agora vou colocar sacola ou papel dentro do pet, que é para firmar bem, e aplico a fita crepe na parte superior. Com papel e cola branca, o papel tem que ser rasgado, pode ser amassado também, agora eu faço a aplicação em toda a peça. Esse passo é super fácil e tem que esperar secar para fazer o passo seguinte. Com a cola quente, eu vou fazer alguns detalhes em toda a garrafa, utilizei apenas um bastão de cola quente, rendeu muito. E aí depois de seco, eu vou aplicar a tinta spray cor preto. E aí deixei secar, no passo seguinte, eu vou utilizar o corante líquido misturado na tinta PVA ou acrílica, removo o excesso do pincel e aplico delicadamente em toda a garrafa. Olha que resultado lindo que está ficando. Trabalho diferenciado, ressaltando aí todos os detalhes. Agora eu vou aplicar o verniz spray fosco em toda a garrafa, que é para dar mais durabilidade à peça. Vou utilizar uma calça que tem uma modelagem mais reta, cortar aí uns 40 centímetros acima da barra, vou abrir as duas partes e vou acertar as laterais. No passo seguinte, vou colar as laterais e o fundo da bolsa. Faço também um reforço, colando de novo e dobrando aí as pontas. Agora é só virar a bolsa e utilizando alguns bolsinhos que eu tenho ali, sobra de material, de outras ideias, vou colar aí na parte da frente da bolsa. Essa bolsa é muito fácil para fazer e dá para utilizar em diversas ocasiões. Eu vou colar aí a fita de cetim no cabide. É muito fácil decorar cabide e rápido também. Agora é só encaixar aí as alças e você pode colocar exames médicos, agenda, livros, cadernos, documentos pessoais. Dá para colocar muita coisa nessa bolsa, nesse organizador de documentos. E aí 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 Obrigado.